Eu amo essa empresa! Os salários são bons, mas eu não sei exatamente o quão difícil é para entrar nesse setor, nessa área de cibersegurança. Eu acredito, estou chutando, estou usando de puro preconceito aqui, mas eu acredito que seja mais difícil, por exemplo, do que front-end, back-end. Mas eu acho que o que chama atenção na sua mensagem, Otulim Maravilha, é que você está falando que você está curtindo muito. Então quando você está curtindo muito, eu não sugiro que uma pessoa largue o que ela está curtindo em troca de algo que ela não curte por causa de dinheiro. Então se eu fosse você, independente de qualquer categoria da área de tecnologia, paga extremamente bem para as pessoas que são muito boas, muito capacitadas. E a melhor forma de você ficar muito bom em alguma coisa é você gostar daquilo que você está fazendo, sabe? Então, por exemplo, se alguém falar para você assim, olha, para você ser um excelente músico você tem que praticar por 10 mil horas, por exemplo. Se você vai gastar 10 mil horas fazendo qualquer coisa que você não gosta, vai parecer tortura e cada minuto você vai ter um incentivo a mais para desistir, entendeu? Eu vou dar um exemplo de algo bem simples, mas que eu odeio. Eu não gosto de cozinhar. Se alguém falar assim para mim, se alguém falar, Fernando, você prefere gastar 200 horas programando ou 20 horas, 10% disso, 20 horas cozinhando. Se eu prefiro, se alguém me perguntar, se eu prefiro doar, dar 20 horas da minha vida cozinhando ou 200 horas aprendendo uma linguagem de programação qualquer, eu vou preferir mil vezes 200 horas programando porque eu detesto cozinhar. Então, se você segue essa lógica, se você sabe que é fato que para você ser bom em qualquer coisa você precisa de muita prática, você precisa praticar bastante, quando você descobre algo que você gosta de fazer, como no seu caso aí você falou, Tolinho Maravilha, como você falou que você gostou bastante de segurança da informação, já é meio caminho andado para você ficar bom porque você vai colocar todas as horas necessárias para você ficar bom nisso e você não vai ver o tempo passar porque você está curtindo. Aí você vai lá e fala assim, se você vê que o mercado exige muito, mas que o mercado de front-end é mais fácil de entrar, por exemplo, se você não gosta de front-end, vai ser mais fácil para você entrar, mas você não vai ser feliz. Eu acho que a vida é curta demais para a gente dedicar nosso tempo fazendo coisas que a gente não gosta. Eu entendo que é meio utópico isso, porque tem muita gente que faz coisas que não gostam para ganhar dinheiro, porque quando você não está com as suas contas pagas, a prioridade é pagar as contas. Aí depois que você está com as suas contas pagas, você vai atrás de outras oportunidades, quem sabe fazer alguma coisa que você gosta. Isso eu entendo perfeitamente. Por isso que eu estou falando, se você tem a oportunidade de investir tempo naquilo que você gosta para que você fique bom, para realizar o sonho de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, persegue, persegue esse sonho que é a melhor coisa que tem. São poucas privilegiadas pessoas que têm a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo aquilo que gosta. E repara que eu não estou colocando a área de tecnologia da informação como se fosse o sonho realizado. Muito pelo contrário. Eu conheço programadores... Olha só. Eu conheço programadores que são excelentes programadores e detestam programar. Presta atenção no que eu estou falando. São pessoas que são bons programadores, fazem bem o trabalho que elas estão fazendo, mas elas detestam programar. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele não gosta de programar, ele é programador, mas ele gosta mesmo, por exemplo, de praticar esporte, fazer atividade ao ar livre. Então, se ele pudesse, ele ganharia dinheiro fazendo coisas esportivas, coisas físicas, atividades físicas. Mas ele acaba sendo programador simplesmente porque calhou dele ser bom e ser um mercado extremamente aquecido. Então, para pagar as contas dele, ele acaba fazendo programação, entendeu? Ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta é um sonho e um privilégio.